Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, foi lançado o segundo desafio da Melius. Pra quem não conhece a Melius, a Melius devolve parte do seu dinheiro quando a gente compra nas maiores lojas online do Brasil. Gente, é muito bacana, mas a gente compra e tem um pouquinho de volta. Isso é real. Então se você deseja conhecer e ter parte do seu dinheiro de volta nas compras online, você acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. E o segundo desafio é social. A Melius tá propondo que a gente faça doações, que a gente incentive o maior número de amigos pra doar e pra fazer o bem pro próximo. Aqui em casa a gente tá sempre doando. Às vezes eu compro um sapato, daí eu tiro o outro. Compro uma roupa, tiro a outra. Pra poder ajudar o próximo, né? Na nossa igreja, ela tem uma associação beneficente de ajuda ao próximo, que é a BAP. Então a gente tá sempre ajudando. Não só roupas, mas lá você pode doar até móveis, eles vêm buscar na tua casa. Então se você é de São José dos Campos, você pode contribuir, ajudando com aquilo que você já não usa mais, mas que está em bom estado, que outra pessoa possa usar, né? Então eu vou fazer essas doações pra BAP. Como a minha família e os amigos já estão, assim, associados à BAP, né? De sempre fazer doações, eu não consegui, assim, um número grande de pessoas. Eu consegui a minha irmã pra poder fazer mais algumas doações. Porque como a gente tem criança pequena, então a gente tá sempre... Eles perdem roupa muito rápido, gente, muito rápido. E esse negócio da Amélis é até bom, porque a gente compra roupa e tem um pouquinho de volta. Então eu tô sempre fazendo doações das roupas dos meninos, das minhas roupas eu doer também. Então eu tô muito feliz com esse desafio da Amélis, tá? Gente, eu preciso muito do seu voto a cada vídeo, tá? A cada vídeo postado do desafio, eu preciso de um novo voto. Então esse vídeo aqui, você precisa entrar lá no link que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e fazer uma nova votação em mim, tá? Porque se a gente ganhar, a Tássia, a Nina e a Evelyn vão ajudar no crescimento do canal e a Amélis também vai ser algo muito importante. Então se você ama esse canal, você clica lá e vota em mim, tá bom? Então eu vou fazer doações pra dois lugares. A BAP, né? Que a BAP é Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo. E como a Mariana e o Governador Valadares lá teve todo esse problema, qualquer das barragens e tal, enfim, uma história muito triste, então eu vou comprar algumas águas, a gente já tinha feito algumas doações lá e a gente vai fazer novamente. E aqui em São José dos Campos, em qualquer igreja da cidade, você consegue fazer essa doação. E aí pelo Brasil inteiro também, gente, com certeza tem algum posto aí na sua cidade que tá recebendo água pra enviar pra lá. Eu fico muito feliz que o povo brasileiro também é muito solidário nesse aspecto. E eu fico muito feliz. Gente, então é isso. Então vocês vão acompanhar aí todo o meu processo pra ir lá na BAP e ir lá entregar as águas, tá bom? Então vocês fiquem comigo. Um beijo e me acompanhem. Gente, uma coisa é fato. Se a gente ficar, assim, mais de, acho que meses sem usar roupa, a gente pode ter certeza que a gente não vai usar mais mesmo, né? É que eu tô tirando coisa que acho que eu sei que faz um ano que eu não uso. Um ano? Não, já faz quase dois anos que eu não uso mais vestida. Então algumas coisas vão fazendo, tipo, não faz mais parte do estilo da gente. E a gente vai deixando o guarda-roupa lá no cabide, vai acumulando. Então é legal você separar as peças que você vê que você já não usa há muito tempo. Então isso daqui, ó, é doação. Porque o bom é que alguém vai usar. É certeza que alguém vai usar, né? É pras pessoas que precisam. Então tirar mais peças aqui que eu já não uso mais. Gente, então tá aqui. A minha doação. Então agora vocês vão me acompanhar que eu tô indo lá pra casa da minha irmã. Que eu vou pegar as doações que ela também tem na casa dela. E em seguida a gente já vai direto pra fazer as doações lá pra baixo. Tá bom? Então vocês me acompanhem. Gente, acabei de chegar aqui na casa da minha irmã. Ela mora num prédio, então eu vou descer com os crianças, que as crianças estão aqui por enquanto. Daí eu vou subir e vou pegar as coisas com ela pra gente poder ir lá fazer a doação lá na BAP. Tá bom? Então vocês continuem acompanhando. Davi, quem que você tá esperando? Olha pra mim. Quem que você tá esperando? Aqui é o Daniel. Já que é às tardes, eu faço das tardes. Você, Guel? Eita, Tó. Gente, pior que eu acabei de chamar aqui. A minha irmã, ela deu uma saída. Eu falei que vinha mais cedo. Daí acabou que... A gente se desencontrou, então eu tô esperando ela chegar. Enquanto isso, eu fico aqui com os meninos. Né? Vou ficar aqui esperando ela chegar. De outro jeito. Esperar. Cheguei. Olha quem tá aqui, Belu. É, cachorrinho, frutuoso. Esse é Belu. Eu cheguei, só que minha irmã não tá aqui. O João tá. Fala, oi, João. Olha pra mim, João. A sobrinha abriu a porta pra mim, que tava dormindo. Daí agora eu vou aguardar ela pra eu pegar as roupas agora. É isso, gente. Enquanto. Gente, minha irmã não chegou. Então eu tô com a sacola aqui. Vou pegar a sacola pra eu poder levar, porque não vai dar pra ficar esperando ela chegar. Então eu vou mostrar pra vocês o que ela vai doar aqui. Então tá aqui a sacola, tem sapato, tem um monte de roupa. E também essa mochilinha aqui, que eu acho que é das crianças. Tem algumas coisas aqui dentro também. Então isso aqui eu vou levar pra Abad. Oi, gente! Agora nós estamos indo lá pra comprar as águas, que é pra adoção lá de Mariana. E vamos ver se tem uma pessoa que tá comigo aqui agora. Olá, Eber. Olá, tudo bem? E o Dave vai explicar pra onde vai essa água, o que aconteceu lá em Mariana e pra onde tá indo as águas, tá? Então ele vai falar um pouquinho enquanto ele dirige. Então, pessoal, como todo mundo sabe, aconteceu essa estagêndia de Mariana lá, aquele desastre com a barragem, né? E aquela lama, ela tá contaminando os rios, né? Não só o rio de Mariana, mas ela tá descendo ali, no sentido Espelho do Santo. Foi descendo e contaminou vários rios. E tem diversas cidades que são abastecidas por um único rio. A única água potável deles depende de um único rio. E esse rio acabou sendo contaminado, como é o caso do governador Valadares, uma das cidades que a gente tá ajudando com a adoção da água. Tem uma outra região do Espírito Santo também que o pessoal não tem condições de beber água, porque o único rio que abastece foi afetado pela tragédia. E é isso. Então a gente tá com a aprovação de todo mundo que puder ajudar aí. O ser humano não consegue viver sem estar consumindo a água, né? É essencial pra vida. E bom, todo mundo tá ajudando aí, porque se cada um boar um pouquinho, vai fazer grande diferença na vida do pessoal que tá lá. E a nossa igreja, ela tá com o objetivo de tá enviando muita água. A gente tá com... A gente enviou bastante água pra lá e essa semana a gente tinha permissão de enviar mais 18 carretas cheias d'água. E o que a gente tá levando a água nesse momento é pra Abar, que faz parte da nossa igreja. E é um dos lugares que tá recolhendo a água. É isso aí, galera. Então, gente, como o Daíl explicou, a nossa igreja lá recebeu 20 carretas, né? Pra fazer o envio lá pra Mariana, governador Valadares, né? Então, aqui quem é de São José dos Campos pode fazer essa doação. Pode ir em qualquer igreja da cidade aqui de São José, tá? E entregar as águas que vão ser enviadas todas lá pra mim. E não só aqui em São José, mas no Brasil inteiro. Muitas pessoas estão se mobilizando, né? Vários lugares recebendo água também pra enviar. Então, o bom é que o povo brasileiro também é bem unido nesse aspecto, né? Então, vamos doar, vamos fazer a sua parte. Independente da quantidade, às vezes um galão, um litro de água. Mas se cada um fizer um pouquinho, já é de grande ajuda, né? Mas se cada um fizer um pouquinho, já é de grande ajuda. Então, essa aqui é a BAP. Além só de roupas, você também pode doar móveis. Eles também vão buscar móveis na sua casa também, se você for aqui de São José. Então, você pode doar tudo pra cá, porque eles ajudam vários lugares, várias pessoas. Então, tem telefone aqui, vou deixar aqui na descrição o nome pra vocês, aqui na tela. Se você for de São José, você pode doar, tá bom? Então, eu vou lá fazer a minha doação. Pronto, já fiz a minha doação. E agora a gente vai pra Exerre, aqui de São José, pra levar as águas. Gente, então é isso. Conseguimos fazer as doações, tanto na BAF, quanto na doação de água também. E eu tô muito feliz de ter contribuído, ter feito a minha parte. Não só por causa do desafio Melius, mas porque é importante a gente doar e ajudar o próximo. E é isso. Se você gostou, clica em gostei e não se esquece de votar em mim aqui no desafio Melius, tá? Pra gente ganhar esse desafio aí e ajudar no crescimento do canal, tá bom? Ó, o Miguel abrindo a boca lá atrás. Agradeço o amor aqui que me ajudou, né amor? Obrigada por me ajudar. Davi tá ali atrás. Dá tchau, Davi. Tchau. Paulo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, dá tchau. 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 Tchau.